Uma coisa interessante é que a nossa empresa cresceu de tal maneira que durante o lockdown nós admitimos 7 novos colaboradores, já entraram 3 e vamos duplicar o tamanho da nossa empresa aqui, ou seja, temos um espaço, um edifício de dois andares e vamos ficar com o que está ao lado a partir de meados do próximo mês, exatamente porque de repente as pessoas acordaram e disseram, temos de entrar no digital, caso contrário não vamos lá e muito mais no LinkedIn porque é uma plataforma como a gente chama B2B e era a única maneira das pessoas começarem a dar a volta e posso dizer que está a dar resultados brilhantes e isto alterou a maneira, completamente a maneira como as pessoas faziam o negócio. Como tu sabes, eu, especialmente eu, eu costumo dizer, ainda venho do tempo, da pedra, que era quando as pessoas usavam o Telex, mas todos nós vimos daquela fase de fazer desenvolvimento de negócio em que eram duas maneiras, as páginas amarelas, um grupo de páginas brancas em que o nosso chefe nos dava e depois sentíamos super realizados, quando ligávamos para alguém e ele dizendo para ele nos dar uma curva e a gente dizia, é pá, espetacular, faço aqui um tico no lado e passo para o próximo. E chegávamos ao fim do dia, pá, tive 50 nãos, mas sentia-me realizado. Hoje em dia não, temos o LinkedIn que temos de apaparicar o potencial cliente, temos de ser empáticos, temos de postar todos os dias, temos de ter um perfil bem feito e tudo isto dá trabalho e a maioria das pessoas não estão habituadas a esse trabalho, porque todos nós crescemos, até eu trabalho aqui como uma geração de malta a partir dos 23 anos, que também pensam da mesma maneira, porque viram os pais a fazer isso, veem os amigos e esta era a maneira de fazer negócio. Temos aqui o turno das 8 a sair, que é os copywriters que se entram muito cedo. É quase como a evolução que nós tivemos há uns anos atrás da máquina de escrever para o computador, em que toda a gente guerreava e só guerreavam por uma única razão, não percebiam, porque tinham este novo monstro que ninguém sabia como aquela porcaria funcionava. Então eles olhavam como é que era, pá, também tem teclas, também faz outras coisas, mas, epá, não sei como é que era, as pessoas tinham vergonha de dizer que não sabiam. E o problema todo de ir do analógico para o digital é exatamente líderes e empresários que não têm medo de irem do analógico para o digital, porque vão perder o controle e vão perder o não há o que tinham e vão ter jovens a trabalhar isso. E um dos grandes problemas que tem qualquer empresário, e eu aqui no Reino Unido labuto muito com isso, é o empresário saber delegar. Não sabem. Porque a única pessoa que faz bem as coisas são eles próprios. E, portanto, quando têm de entregar qualquer coisa é dar um bocado de si. Porque o clipe que é deitado fora custa um cêntimo e é dele, e coisas do género. E esquecem-se que a única maneira que a empresa vai crescer é se delegarem e preocuparem-se com o avanço da empresa. Então, nesta era digital, tem um certo medo que quem vai tomar conta de tudo isto é um grupo de jovens, muitos casos, até os próprios filhos, e eles de repente estão a olhar para ali e não sabem o que é que está a acontecer. E não sabem que, pá, tenho que colocar no eBay para vender isto, ou na Amazon, ou tenho que criar o meu próprio espaço de loja no meu site, e não sei como é que aquilo gera. E como é que entra o dinheiro, e para onde é que vai o dinheiro? Epá, vai para uma coisa chamada PayPal. Onde é que está o PayPal? Onde é que posso ir lá bater à porta? Não, está lá ao Lourdes. Isto faz confusão à geração antiga. E este é o grande problema. Mas uma coisa que eu posso dizer, João, é que quem não tomar este passo vai fechar as portas. Garantidamente. Uma coisa que de certeza está muito perto do teu coração. Então, nos anos 80, eu tive uma reunião com o diretor-geral de uma empresa, que eu não vou dizer que é a Kodak. E estava a falar com ele, e de repente falei nas máquinas fotográficas, estavam a aparecer digitais. Ele disse, epá, isso é uma moda, esquece que isso vai morrer. Epá, os profissionais, os verdadeiros profissionais querem a FIU. E nós estamos a investir nas máquinas. Portanto, esquece que isso é uma treta. Nunca ele imaginou que não eram as máquinas fotográficas digitais que eram a ameaça. Era um telemóvel. E hoje em dia, qualquer pessoa com telemóvel faz reportagens em loco, ao vivo, com uma grande qualidade, e tira fotografias espetaculares, e nunca ninguém pensou nisso. E matou completamente uma Kodak, uma Agfa, as grandes marcas que a gente achava que era impensável alguma vez, fecharem portas. E hoje em dia, se tu perguntares a um miúdo de, principalmente aqui na Inglaterra, de 10 anos, Kodak, ele diz, ah, é uma marca de pilhas. Porque cá na Inglaterra, a Kodak tem umas pilhas que é a malta toda. É pilhas. Não, não, é uma máquina fotográfica. Não pode falar nisso. E portanto, e a rapidez que está a acontecer a revolução digital é, ou apanhas o comboio ou ficas de fora. E vais ter pessoas que vão ocupar o teu espaço e quando tu chegares lá, já estás fora. João, eu tenho aqui aquela marca que ninguém, que o Donald Trump odeia, que é um Huawei, e tem uma câmera Leica. Epá, antigamente, a Leica só entrava em coisas de alto valor. Hoje em dia está num telemóvel. E nunca ninguém pensou que isto era possível. Eu tiro fotografias com uma qualidade espetacular, que eu fico claro e digo, epá, eu sumo, aliás, com todos os apps que vêm para fazer de uma fotografia da treta, numa grande fotografia. Aliás, por alguma razão, eu em algumas das fotos que apareço no LinkedIn, pareço mais jovem. As rugas vão-se todas. E até fico com os dentes mais brancos. E a malta, antigamente, para fazer isso, aliás, tu deves-te recordar que nos anos 60 e 70 havia uns senhores que retocavam fotografias. Que era a profissão deles. Então, pintá-las, retocar e pôr os dentinhos brancos e o branquinho nos olhos, a profissão que morreu. Tu tens, neste momento, miúdos de 14 anos, com mais leitoras, com o Diário de Notícias e o Correio de Manhã juntos. E tu vais ler o que eles escrevem lá. E tu diz, isto não me diz nada. Mas, depois vais ver, eles têm 2 milhões de seguidores. E tu diz, como é que isto é possível? E mais, são capazes de estarem a fazer por ano 1 milhão de euros de faturação. E temos empresas com 400 trabalhadoras que nem metade disso estão a faturar. Portanto, o mundo inverteu-se de tal maneira com as novas tecnologias. Ontem, fizemos um webinar e foi interessante, estávamos a falar que, quando eu era jovem, dizia-se, a minha mãe dizia-me assim, filho, torna-te bancário. Um dia talvez chegas a banqueiro, ou vai trabalhar para uma companhia de seguros, ou para o Estado. É um emprego seguro. Hoje em dia, o melhor emprego que se pode arranjar, por exemplo, aqui na Inglaterra, é a conduzir numa carrinha a distribuir comida. E as empresas, os supermercados, precisam, neste momento, na Inglaterra, de 20 mil condutores. Quem queria dizer, quer dizer, hoje um dia chega ao pé da mãe e a mãe diz, com certeza, ao menino, é pá, tu vais ser condutor de carrinha, porque isso é que tem futuro. Que, possivelmente, até não tem, porque com os Teslas a conduzirem-se sozinhos, qualquer dia nem o meu tem emprego, não é? Mas a evolução está a ser tão rápida que as empresas têm de olhar muito bem para qual é o seu propósito. Qual é o propósito da minha empresa? E como é que eu vou dar mais valor e vou ter mais lucro e dar qualquer coisa aos meus clientes que eles precisam? Nós fazíamos, por ano, 100 eventos ao vivo, aqui no Reino Unido e na Europa e nos Estados Unidos. E é interessante que apanhava muita gente a dizer, é pá, não percebo isso, eu nem sei ligar quase o meu computador, quanto mais. E era interessante quando eu dizia, se um sujeito da minha idade, que já vai a caminho dos 70, não está lá ainda, mas que principiou o caminho para os 70 anos, consegue o fazer, vocês também. A única diferença é que os jovens, toda a nova tecnologia torna-se segunda natureza. Segundo, não têm medo de carregarem qualquer tecla que apareça ou fazer qualquer coisa. E perguntam o que se não sabem. E o que acontece com a maioria da geração é que têm medo de perguntar, porque sentem-se que vão ser diminuídos e fica mal. É pá, como é que se manda um e-mail? Não é? Eu conheci diretor-geral e diretores num banco muito grande em Portugal, que quando começou a Revolução Digital, tinham as suas secretárias a imprimir em papel os e-mails, eles respondiam no papel e depois elas escreviam aquilo de volta com a resposta. Porque nem sabiam imprimir e muitos deles nem sabiam abrir. Hoje em dia eu tenho aqui um grupo ali daquele lado da parte tecnológica que nos dão o apoio pelo tecnológico. Eu tenho ali 12 jovens. E às vezes eu me relato com a Zé. Porquê é esta? O que é que isto é? Como é que isto funciona? E depois sento-me ali e pergunto. Que as partes estão-se de rir. É pá, isto é isto. Ai, como é que se faz aquilo? Faz-se assim. E olham para mim como eu fosse um atrasado. E eu sou o mesmo. É pá, não sei, tenho de perguntar. Mas hoje em dia eu posso estar em frente de um grupo de jovens e falar porque estou ao nível deles. E simplesmente porque eu não tenho medo de perguntar. E se me chamarem um cota, é pá, é verdade, sou. Mas espero que mentalmente não o seja. Não sei se sabes que a Google vai começar a dar cursos superiores a preços de saldo. E falei já aí de algumas pessoas e possivelmente a Amazon vai fazer a mesma coisa. Ou seja, o que é que vai acontecer? Vai revolucionar os cursos entre os meus professores e doutores que nós temos nas nossas universidades e que obrigamos toda a gente àquele requinte que eles bem sabem, e por favor se estão aqui alguns a ouvir as minhas desculpas, mas sabem que é verdade, vão ser ultrapassados pelo curso a metro que só se vai centralizar naquilo que é importante. E uma das coisas que eu noto é que a educação não evoluiu desde o século XIX. Nós temos uma educação que é de meter na cabeça coisas que muitas delas não têm interesse nenhum e não nos ajudam a transformar a nossa vida e transformar o mundo. E eu, por exemplo, eu não me lembro da última vez que utilizei álgebra, nem da última vez que utilizei geometria. Ajudou-me em algumas coisas, mas foi em mínimas. E vai-se ver cada vez mais os jovens a tirarem cursos de especialização, que são muito específicas, para o novo mundo. Porque a educação, lamento dizer isto aos professores universitários, a educação mata a criatividade. Porque as pessoas têm medo de saírem fora da casca, por assim dizer, e virem com novas ideias. E o mundo é transformado por essas novas ideias. E aparecendo esta questão da Amazon, e neste caso da Google, que é a primeira, a começar a fazer estes cursos, que as reconhecem como cursos superiores, isto muda tudo. Aliás, nós todos em Portugal, ficamos todos, eu por acaso não fiquei, mas muita gente ficou, assustávamos quando apareceu o curso, a licenciatura de três anos. Que, por exemplo, aqui no Reino Unido, os cinco anos que nós fazíamos, era um super mestrado. E quando a gente dizia, epá, eu tirei um curso em Portugal, tenho cinco anos, mas tu vais ser professor universitário, tu vais fazer universitário. Ah, não, é um curso de estudos, do que seja. E a malta ficava, epá, isso é estúpido. Aliás, e os pais dos jovens hoje em dia em Portugal estão um bocado frustrados, porque não sabem o que vão dizer aos filhos. Já não podem dizer, ó filho, torna-te um bancário, ó filho, vai trabalhar para o Estado. Não, isso acabou, e não sabem quais são as alternativas. E se os filhos chegarem em casa e dizerem, ah pai, olha, eu vou ser técnico de, como é que se chama destes, talvez descubro o nome em português, esta maldeciência imigrante, a gente depois vai perder certas palavras, dos helicópteros, como é que se chama, e vou ser piloto de drone, os pais dizem, o que é isso? Que treta é essa? E os pais pensam, epá, vou ter um filho, vai ser um falhado, vai ser um piloto de drone, que ela nem sabe o que é. E neste momento, as coisas alteraram-se de tal maneira, que depois, muitos dos gestores com quem eu falo hoje em dia, quando eu falo no algoritmo, ficam, que animal é esse? Tenho que estar a explicar. Mas porquê é que a gente não pode fazer as coisas à minha maneira? Porque esse senhor diz que não podes fazer. Mas porquê é que não posso fazer? E tudo isto faz confusão. Mas uma coisa é interessante. É que, hoje em dia, muitos, por exemplo, comerciantes, foram levados para o curso tecnológico. E vou-vos contar uma coisa giríssima, que muitos talvez não estejam a par. Eu estou, porque tenho duas mulheres em casa, e então levo com isto à noite. Antigamente, eu vivendo ali na linha, às quintas-feiras, era o dia que eu ia à feira do Carcavelos. E era o dia que até comprava para pessoas amigas certas peças de roupa de marcas a 5 euros. Que depois, se fosse à loja, custava-me talvez 150. E então, de repente, com esta questão do lockdown, começou tudo a perguntar, o que é que vai acontecer ao pessoal das feiras? Se fores neste momento ao Facebook, tens a comunidade cigana a vender malas, roupas, o que é que seja, online, ou vivo, em stream live, e a venderem dezenas de peças, que fiquem maluco, e a esgotarem. Neste momento, se a GNR anda atrás dos feirantes, atrás das carrinhas brancas, esqueçam, porque eles estão online, nunca mais os vão encontrar. E está a mãe, o pai e os filhos, que depois de acabarem a coisa, vão embrulhar e mandam para muitos países, e para muitas zonas de Portugal, e acabou-se, o mundo mudou. E neste momento, talvez, que tenhamos a guarda fiscal, braços cruzados, a dizer, onde é que estão estes tipos? E a GNR a dizer, onde é que os vão apanhar? E as carrinhas brancas transformam-se em automóveis normais, e o mundo mudou. E garanto-os que este pessoal de feirantes não vai voltar para a feira, apanhar a chuva, ter de voltar com a câmara porque precisa da licença. Aliás, vamos ter as câmaras atrás dos feirantes a pedir que, por favor, voltem. Eu, neste momento, posso escrever um livro, aqui no meu escritório, dando só ideia do tema, dando uns, nós chamamos de uns bullet points, e escrevo num livro e eu digo quantas páginas é que quero. E até posso escrever um romance, em que aquilo depois é só, dando uma leitura, fazendo uma aperfeiçoar o que está escrito, mas 95% do trabalho está feito. Mas há uma coisa que é assim, nós estamos, quando apareceu a Revolução Industrial, o que as pessoas naquela altura pensaram, estamos nós agora a pensar. Mas o mundo adaptou-se, não é? Quando, por exemplo, uma fármica como a Wilkinson Sword, de repente, o mundo evoluiu e os cavalheiros deixaram de andar com uma espada à cintura, eles disseram o que é que nós vamos fabricar? E começaram a fabricar as lâminas de barbeado. Transformou-se. Portanto, os homens que tratavam dos cavalos tiveram de ter outra profissão. Uma coisa interessante, por exemplo, com os Tesla, é que a manutenção é completamente diferente. Deixa de ser um mecânico até de olhar para o carro e passa a ser o eletricista. Mais, eu posso comprar as peças na Amazon, chegar ao meu carro, custa-me 20 euros e eu monto, às custa-me 14 libras, os travões, em que eu chego lá a tirar e pôr. Quer dizer, são coisas de uma evolução tão grande que a gente pergunta o que é que vai acontecer. As pessoas adaptam-se. Não há dúvida que o mecânico, e os mecânicos que existem para aí vão ter grandes problemas, mas vão ter de evoluir para outra coisa qualquer. Tem-se de adaptar. E o mundo vai se adaptar. E os jovens é que estão a levar esta adaptação. Nós, velhinhos, é que temos um problema, não é? Ou vamos pular, tricotar, ou então, é pá, olha, fazemos o que muita gente faz. Sentamos aí no Facebook e em outras coisas a comunicar uns com os outros. Uma coisa interessante é, por exemplo, que tu fazes um depósito e só aparece na tua conta 24 horas depois. Onde é que anda o dinheiro? Quando, por exemplo, se for ao contrário, é logo. Não é? Quer dizer, se podes fazer um pagamento e aparece logo que está pago, porquê que um depósito não acontece a mesma coisa? Onde é que anda esse dinheiro? Porque, simplesmente, ninguém faz a pergunta ou faz qualquer coisa para resolver isso. E o mundo mudou de tal maneira que todas as empresas têm-se de perguntar se eu tenho os procedimentos corretos para gerir isso, com a nova evolução. Porque há coisas que a gente não sabe porquê que acontece, a minha estupidez, porque simplesmente as empresas não se adaptaram à inovação. Plur e simples. Por exemplo, a minha filha procurou para a faculdade ontem de um livro. Eu de manhã encomendei, hoje de manhã estava cá. Plur e simplesmente. Quer dizer, tenho o Amazon Prime, encomendei o livro, estava cá. Não tive de ir a lado nenhum. As empresas têm-se de adaptar também a um novo estilo. Por exemplo, nós aqui, eu estou com o meu fato de trabalho, que é uma t-shirt, calças de gangue e sapatilhas. Pronto. E toda a gente aqui funciona assim. Mais. Se vocês estiverem a ouvir um barulho que traz de mim, é a malta que está aqui a jogar snooker numa mesa de snooker que nós temos aqui. A malta tem que, podem daqui a pouco estarem a ouvir um cão a ladrar, porque as pessoas podem trazer os cães para o escritório. E lá embaixo nós temos porquinhos da Índia, que são os porquinhos da Índia da empresa. Mas todo este ambiente foi criado porque estas pessoas se sentem-se como a segunda casa. As pessoas acordam-me e querem vir trabalhar, porque se sentem-se aqui com farto. Temos aqui plantas, temos aqui, trabalho num open space, não há aqui ninguém fechado num aquário. Trabalhamos todos juntos, todos nos tratamos pelo primeiro nome. Todas as sextas-feiras chamamos a Sexta-feira Gorda, em que encomendamos, e a Sexta-feira Gorda porque encomendamos aquela comida que ninguém deve comer, mas toda a gente gosta, que é o McDonald's, o Kentucky, o KFC, a Pisa e não sei o quê, que a empresa paga. E todas as sextas-feiras fazemos isto com o pessoal. Por exemplo, qualquer pessoa aqui, qualquer diretor levanta-se e quando vai fazer um chá, faz um chá para todo o pessoal. E quando eu tenho aqui clientes, por exemplo, eu tive há uma semana atrás o diretor-geral de um grande banco inglês, que chegou aqui, também veio de t-shirt, por acaso, e de calças de ganga e de sapatias, e chegou aqui, fui diretamente à cozinha e fiz o seu chá. Quando eu trabalhei na Inglaterra anteriormente também, no país de Galdes, e depois quando fui para Portugal descobri uma coisa, a malta ninguém saía do escritório enquanto estivesse lá, o chefe, enquanto o chefe estiver, ninguém sai. Então comecei a sair às quatro da tarde. E o pessoal saía às seis. Foi a única maneira de fazer. Aqui nós saímos todos entre as quatro e meia, cinco, aliás, nosso horário de trabalho é entre as nove e as cinco e meia. Mas se é preciso sair com alguma razão, toda a gente sai. Portanto, não há problema nenhum. Porque quando precisamos que o pessoal fique mais tarde, também ficam. E há um respeito pelo trabalho. Eu não estou ali a perguntar porque é que aqueles tipos estão ali atrás de mim agora, estão há vinte minutos a jogar, se não quer. O que só me interessa é que quando for preciso ver o trabalho, ele está feito. Eu estou-me nas pitas. Estou-me completamente morrifando porque eles estejam ali, ou que foram passear o cão, ou que foram, porque em Portugal, por exemplo, não se liga se a pessoa for lá fora vinte minutos fumar um cigarro, não é? E agora vimos um grupo de pessoas, parece um grupo de drogados, à porta dos prédios, a fumarem ali escondidos, e então se está a chover todos juntinhos. Ninguém pergunta o que eles estão a fazer. Ou quando o pessoal diz, é para eu beber um café lá fora. E vão vinte minutos beber o café. Mas se eu tiver uma mesa de snooker no escritório, em que a malta vem, ou de ping-pong, e a malta vá a jogar, já diz, é pá, tu deixas. Porquê? Qual é a diferença entre uma pessoa ir lá fora fumar ou beber uma coisa? É estas pequenas coisas que muita gente não vê quais são as vantagens em termos de produtividade. E, olha, voltando agora para a internet, esse é um dos grandes problemas que as pessoas têm, é nessa adaptação de verem como é que o mundo mudou, e como é que eu vou fazer para que a minha empresa mude? E o que é que eu tenho de fazer para que isso aconteça? E vamos ser sinceros, os mesmos problemas que os empresários portugueses enfrentam, os aqui na Inglaterra também enfrentam, como agravante. A internet cá no Reino Unido é uma boa porcaria, podes acreditar. As estradas cá são muito piores que em Portugal. Aliás, temos aqui estradas principais que ligam grandes cidades, que nós chamamos os country lanes, que passam carro de cada vez. E estamos a falar com o trânsito de mais de mil carros por hora. E a gente fica, é pá, como é que é possível? Portanto, toda a gente enfrenta os mesmos problemas. Tudo tem a ver depois com a mentalidade que as pessoas têm de adaptarem-se. Aqui no Reino Unido, em certas zonas do país, principalmente aqui na zona de Devon e Cornwall, onde a gente vive, é 2 megas. Lembras-te do dial-up? Ainda pior que o dial-up. Aliás, até há 4 anos atrás ainda havia muita gente a usar isso. Nós, por acaso, a nossa empresa, fizemos uma coisa que toda a gente achou, é que eu tenho um centro, vem o tubo deste tamanho, diretamente da central e aqui para o meu escritório. Onde normalmente estão os centros de distribuição, eu tenho dentro de casa um centro de distribuição. O que por acaso trema-me um bocado da vida, porque o cabo custa um balúrdio, e neste momento estamos a criar um estúdio de filmagem cá em cima e a gente vai ter de fazê-lo neste lado onde eu estou e vamos mudar, eu vou-me mudar agora para o lado, aqui, para o novo edifício, por causa do custo do cabo. Mas é a única maneira de se trabalhar cá. Mas o engraçado é que as empresas têm de ser a fazer, é pá, espera aí, eu vou ter de pagar 3 mil libras que sejam perto de 4 mil euros por mês por causa da porcaria da internet, mas quais são as vantagens? A gente tem de olhar para as vantagens. Eu não estou preocupado com 4 mil libras por mês, aos 4 mil euros por mês. O teu preocupado é com a produtividade. E é o problema que muitas vezes nós olhamos, é pá, para o bolso. Qual é o trocozinho que está lá? E esquecemos que se não fizemos a aposta, perdemos tudo. E perdemos, simplesmente. Por exemplo, nós fizemos uma coisa que foi, quando houve o lockdown na Inglaterra, nós chamamos os funcionários todos da empresa e dissemos, vamos todos trabalhar para aqui de casa. Isto foi às 9h30 da manhã. Fizemos já tudo preparado, as pessoas todas pegaram ou nos portáteis ou nas torres, mateu tudo nos carros, fomos todos embora. Agora, fechamos a empresa, foi a Eudim que fechamos a empresa à chave. Às 11h da manhã, estávamos todos em casa, numa primeira reunião online, e a partir daí, durante 3 meses, trabalhamos todos a partir de casa. Não parou nada. A empresa não foi à falência, não tivemos de expedir pessoal, nada. Antes, pelo contrário, contratemos pessoal. Uma coisa é, primeiro, eu diria aos empresários, todos, é aprenderem a delegar. Essa é a primeira coisa. Porque se não delegarem, não interessa se é digital ou não digital, não vão ao lado nenhum. Portanto, aprender a delegar e concentrarem-se naquilo que é importante, que não é o dia-a-dia, saber se a Dona Maria veio limpar o escritório ou não, a preocupação é como é que eu vou crescer esta coisa. Segundo, é apostar nas novas tecnologias. Se forem B2B, ou seja, para a parte empresarial, apostem no LinkedIn. Mas apostem no LinkedIn para tudo. Para o vosso perfil e para criar negócio. E deixem-me só contar uma pequena história. Nós temos uma cliente que é uma senhora, que vocês podem verificar isto no LinkedIn, é uma senhora que trabalha no mundo dos homens, que é no mundo de fábricas, em fábricas de alumínio. Tem um nome de empresa, giríssimo, porque o primeiro logotipo é um coração vermelho. E a empresa chama-se Love Alamanino. E a senhora, no mundo de homens, no mundo de fabril, de repente descobriu com o lockdown que havia umas empresas, ela é inglesa, havia umas empresas no norte de Portugal que faziam extrusão de alumínio. E então, ela foi a Portugal e trouxe para cá isso. E então, ela fez agora uma campanha que nós fizemos de arrancarear-se, de ir às pessoas que podem telefonar e as pessoas dizem que por favor telefonem. E só para vocês terem uma ideia, teve um retorno de 34%. Eu estou a dizer que por favor liguem. E a mulher, ao ponto que tem dois filhos, um deles é militar, vai deixar para vir trabalhar com a mãe porque a mãe já não sabe o que há de fazer. Ela ligou-me hoje a dizer que tem que trabalhar todos os dias até às 11 da noite. Portanto, a aposta no digital é extremamente importante. Depois, tem o Facebook se for a nível de consumidor, mas empresas esqueçam de apostar nos grupos do LinkedIn, não funcionam, esqueçam, apostem nos grupos do Facebook. Neste momento, Twitter, TikTok, pelos vistos é capaz até de haver novas novidades com a compra que a Microsoft está a tentar fazer do TikTok. Mas, o Twitter, até o próprio Instagram, estão a ser secundários ao que está a acontecer tanto no LinkedIn como no Facebook. O Facebook está-se a transformar para um mundo mais empresarial porque está a ver o que precisa de o fazer. O LinkedIn está-se a tornar a grande força. Só para teres uma ideia, praticamente 50% de todo o tráfego comercial na internet é feita no LinkedIn. e os outros 50% é todo o resto que é o Instagram, o Facebook, etc. Vêm todo o que, porque 50% vem do LinkedIn. E neste momento é a melhor aposta que podem fazer depois de abrirem lojas online nos vossos websites e apostarem em outros. E, por favor, não sejam agarradinhos no aspecto que eu tenho de dar 3% de comissão a não sei o quê. mais vale 3%, dar 3% do que não terem nada para dar. Portanto, vão para as grandes plataformas, vão para a Amazon, vão para o eBay, o eBay neste momento tem sido espetacular nisso também, procurem novas operações, o Etsy, não é? Procurem novas locais, decorem o vosso produto fora. Quem poderá ficar sem emprego poderá ser os vendedores. Mas isto é outra história, porque se for uma empresa que valoriza os seus empregados, vão fazer com que estes empregados se adaptem a novas funcionalidades dentro da empresa e que mandem fazer cursos para fazer outras coisas, distribuição, embalagem, estarem a pôr, a tirar fotografias para pôr online e coisas do género. Portanto, a transformação digital é a nova revolução industrial e quem não apanhar o comboio pode fechar já as portas hoje. Garantidamente. Porque, digo-vos uma coisa, se Portugal voltar a ter de fechar outra vez, vai ser o caos total. Não é? E neste momento, por exemplo, com a Inglaterra, com o risco, por causa da pandemia, voltar a fechar outra vez ao turismo e vai ser uma desgraça. E, portanto, as empresas têm que estar preparadas para isso. Porque se as empresas viverem só, 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 do, digamos, do comércio local, que empresa é essa? Não é? É uma mercearia. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso ao mundo internacional. Ontem nós fizemos um webinar em que tivemos mais de duas mil pessoas a assistir e neste webinar que nós fazemos de graça. E as pessoas, como é que se faz de graça? Nós fazemos de graça, oferecemos isto. tínhamos pessoas da Índia, da África do Sul, da Bélgica, do Canadá a assistir. E no fim do webinar, claro, é de graça, entre aspas, oferecemos alguns dos nossos produtos. As pessoas foram online e compraram. É esta a maneira de fazer crescer. E já agora vendendo o meu peixe, se quiserem saber mais, é pá, falem comigo, porque poderão falar em inglês ou em português. Precisarem de fotografia de filmagem. Há o João Pico, em Portugal, que pode fazer o trabalho, fazer um stream para mim aqui no Reino Unido e a gente montar isso tudo. e a gente monta isso tudo.